Em dezembro de 2011, o governo anunciou a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Esta medida duraria até março deste ano, mas foi prorrogado até o final de junho, dia 30, e foi anunciada a ampliação do desconto para móveis, laminados, revestimentos e luminárias, refletindo muito bem nas vendas do comércio local. Como repercutiram as vendas no mês de maio em relação ao IPI reduzido? É, foram ótimas as vendas, porque assim, chama bastante os clientes, porque com o IPI reduzido, diminui bastante o preço das mercadorias e com isso chama o pessoal para a loja e vende muito mais. De dezembro ao início de março, as vendas da chamada linha branca, refrigeradores, congeladores, máquinas de lavar e secar de uso doméstico e fogões de cozinha, cresceram aproximadamente 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Agradando o comércio e o governo, pois afeta diretamente o PIB do país. O que mais tem saído? Olha, essa época agora, claro, o refrigerador sempre vende, uma coisa que sempre vende, fogão também, e agora por causa do inverno, saem outras mercadorias além de IPI, né, como aquecedor, essas coisas assim, mas fogões, refrigerador, máquina de lavar roupa, essa época por causa do IPI reduzido também sai bastante. Um dos motivos de estender esta medida foi o movimento na economia do país. As vantagens oferecidas de produtos mais baratos têm se tornado benéficos para o cliente que acaba comprando em grande quantidade. E a previsão é das melhores. A expectativa de vocês é que melhore as vendas nesse mês ainda? Com certeza, estamos esperando bem mais, tem um restinho de dias ainda para o IPI reduzido e com certeza a gente vai vender muito mais ainda. Obrigado.